Música Fala pessoal ligado no Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje você vai conhecer o kit Shure GLXD16 que é um sistema sem fio para instrumentos com conexão P10 Nesse vídeo nós vamos conhecer melhor o kit observando seus diferenciais e eu ainda vou fazer alguns testes para a gente sacar melhor os usos e funcionalidades dele Esse kit aqui faz parte da linha GLXD da Shure que engloba o sistema sem fio da marca No caso do GLXD16, nós temos três componentes que se unem para formar o kit O primeiro é o transmissor Bodypack GLXD1 depois o cabo WA305 que faz a conexão entre instrumento e transmissor e por último o pedal receptor GLXD6 projetado especialmente para ser operado do chão com proporções que se encaixam num pedalboard Então esse kit tem um uso muito simples basta prender o Bodypack em você, conectar o instrumento e usar o pedal para comandar a transmissão de sinal Bom, vamos falar um pouco desses componentes do kit Começando pelo transmissor GLXD1 que é uma peça bem leve e que você pode prender no seu cinto ou na correia do seu instrumento Apesar de ser leve, ele tem a construção extremamente robusta então não vai quebrar fácil não Ele tem um botão liga-desliga, que é simples de usar Tem a conexão TA4F, que é específica para ligar o cabo com uma trava bem segura e tem um indicador de sinal que é uma parte importante para você avaliar como está a qualidade do sinal transmitido Ele também tem um compartimento para bateria recarregável e tem essa entrada USB mais o botão link São duas ferramentas importantes nesse equipamento Bom, com a entrada USB você pode recarregar o seu transmissor direto do computador, por exemplo E com o botão link você vai fazer a associação direta entre transmissor e receptor sem complicações Agora vamos dar uma olhada no cabo Ele tem um tamanho muito agradável mantendo o transmissor próximo ao corpo mas sem sobrar muito fio, o que torna o seu uso bem prático Ele possui a trava no conector TA4F para ficar bem firme no transmissor e esse cabo possui o conector P10 banhado a ouro da Neutrik para garantir uma ótima transmissão de sinal E agora o receptor, que talvez seja a parte mais interessante desse kit Bom, como ele foi desenvolvido para atuar como um pedal você pode simplesmente encaixar o receptor no seu pedalboard por ser bem pequeno e também robusto Inclusive, o seu design tem uma proteção para a tela então você pode pisar à vontade nele sem medo de destruir o display Essa tela é bem simples, com funções para indicar o estado da bateria e também possui a indicação do sinal para você saber se ele está chegando no receptor e se está em um nível saudável Ele também faz a função de afinador, que é perfeita para afinar silenciosamente no palco e dispensando uma peça no pedalboard Ele possui modos diferentes para operar o afinador, como os modelos Needle e Strobe Você também pode ajustar o brilho da tela E também pode programar o padrão da afinação tanto navegando por semitons para afinar num padrão diferente quanto mudando o padrão da frequência para a nota lá em hertz O pedal mais transmissor consegue atuar muito bem por grandes distâncias indo até 60 metros no ambiente fechado com condições ideais sem interferências e sem problemas de energia na rede do local Agora eu vou fazer alguns testes para mostrar como o GLX-D16 atua com diferentes instrumentos 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 Um abraço e até a próxima Falou! E aí 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 E aí